Bom dia, bom dia pessoal. Incêndio aqui agora na próxima Santa Casa aqui, onde um estacionamento acabou pegando fogo, região central, e acabou dando perca total em três veículos. Um gol, telhado aqui totalmente danificado por conta do incêndio. Esse Onix aqui também deu perca total. A parte de dentro dos veículos totalmente em chamas. E esse Voyage aqui também, a Etios, desculpa, um Etios também deu perca total. Prejuízo total para os proprietários do veículo. Parte de dentro dos veículos totalmente foram incendiadas. Prejuízo aí para os proprietários dos veículos.